Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que não tem o costume de olhar atrás das moedas e não saibam o dinheiro que já passou ou que ainda vão passar pelas suas mãos, eu vou mostrar como você identificar algumas moedas de fácil circulação e que valem um bom dinheiro. Eu acabo de ganhar 100 reais com esta moeda de 50 centavos de reverso horizontal, que já está vendida. Ela é do ano de 2002. Mas o que é reverso horizontal ou vertical, que pode aparecer em qualquer moeda, novas ou antigas? Coloque um número voltado para você. Vire a parte de cima ou de baixo do número para trás. Se o desenho estiver na horizontal, como você vê nesta moeda, você acaba de ganhar um bom dinheiro. E para essa moeda eu acabo de ganhar 100 reais que já está vendida. Veja, essa é uma moeda comum. E se o reverso for vertical, o valor quase dobra. Veja aqui o preço de catálogo desta moeda, que pode variar conforme a conservação da moeda. MBC, moedas muito bem conservadas. Soberba, moedas com 90% da sua área total intacta. E Flor de Cunho, moedas 100% novas, sem qualquer avaria. Aqui eu tenho algumas moedas comemorativas de 1 real e também das Olimpíadas, que certamente vão passar pelas suas mãos. De todas as moedas comemorativas das Olimpíadas, se passar essas duas pelas suas mãos. Que é essa, a do Vinícius e a do Tom. Guarde com vocês porque vão ser as próximas moedas a se valorizarem nos próximos anos. Veja essa, do JK e dos 50 anos do Banco Central, que se for reverso vertical, vale no mínimo 200 reais. Agora eu vou mostrar o pulo do gato, para vocês ficarem atentos com essas 7 moedas valiosas, que estão em circulação e que podem ser sua. E não precisa estar nem em reversa horizontal e nem em vertical para serem valiosas. O vídeo dessas moedas está na descrição abaixo. Você não pode deixar de assistir, porque vai ser uma dica especial para vocês.